Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões como prometido para vocês aqui. Aqui não para, aqui é praticamente tudo que você precisa para o ETA está aqui. Então, questões toda hora, todo dia tem vídeo aqui para vocês exclusivo. Se você não está inscrito, corre. Por que não está inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, porque quando sair o vídeo em primeira mão você vai ficar sabendo rapidinho. Se curtir essa questão aqui, aproveita e deixa o like aí se eu perecer. Você coloca o dedinho no likezinho aí que está ajudando o canal do professor. Tá bom? E se Deus quiser vai dar tudo certo para vocês aí. Todo mundo, se Deus quiser, vai estar aprovado lá no ETA subsequente ou lá no ETA EAD. Então vamos lá para o vídeo. Uma vela com pavio de 10 centímetros demora 45 minutos para queimar por inteiro. Para queimar 3 centímetros desta vela, qual o tempo necessário? Aqui tem as alternativas. Questãozinha que envolve regra de 3. Simples, tá? É básica. Então vamos lá. Para resolver a questão de regra de 3 eu preciso de uma linha. Para montar ela aqui. E aí eu vou fazer assim. Uma vela com pavio de 10 centímetros. Vou botar aqui o pavio. P. Ela demora 45 minutos para ser queimada. 45 minutos. Vou botar aqui o tempo. Um pouquinho aqui. Pronto. Para queimar por inteiro. Para queimar 3 centímetros. Se ela tinha 10, agora ela tem 3. Ele quer saber qual o tempo. A regra é a seguinte. O tempo que está com X aqui, vocês vão igualar. X igual a 45. E faz uma perguntinha assim. Se eu aumentar o pavio, o que acontece com o tempo? Não vai aumentar, né? Quanto mais pavio, mais tempo para queimar. Então, mais. Mais é para cima, menos é para baixo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Toda vez que a seteira estiver para cima, você vai inverter. O 3 vai subir. E o 10 vai descer. Pronto. Agora é só finalizar aqui. 45 vezes 3 vai dar 135 dividido por 10. Se eu dividir 135 por 10, vai dar exatamente 13,5 minutos. E aí finalizou a questão. Resposta letra A. Curtiu? Deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se puder compartilhar com os amigos de vocês, vai ser muito grato para mim também. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.